Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro registro desta manhã. Olha aqui ó, boiada terminada em confinamento, pessoal. Essa é a opinião do meu amigo Wagner, vale a pena sim investir em confinamento. Gado vindo de onde, meu amigo Wagner? Então, Mauro, esse é um gado vindo do município de Bom Jesus do Araguaia, uma cidade próxima aqui a compresa. É, você clarece Zé Carlos de Almeida, fazenda Santa Helena. Então isso aí é um exemplo de um agricultor que parte pra pecuária também. E já começa a investir em tecnologia, em confinamento. É um exemplo claro de agricultor que deu certo com a pecuária. Fazendo integração, lavoura pecuária e ciclo completo. Espetáculo de boiada Nelore, Angus principalmente aí na tela, mas todos identificados. Com certeza um programa de gestão impecável, conduzido pelo pessoal da Fazenda Santa Helena. Um grande abraço ao Zé Carlos de Almeida, ao patrão Zé Carlos e toda a sua equipe. O município de Bom Jesus do Araguaia, tá aí o resultado. Pessoal, boiada mais zerada aí, pessoal, não chegou a 24 meses de idade. A mais zerada. 21 roubas de peso. Como eu disse, animais confinados, né Wagner? Isso mesmo, animais confinados na propriedade de Fazenda Santa Helena, Zé Carlos de Almeida. Maravilha, um grande abraço a todos de lá. E falando em confinamento, quem precisar aí, as chuvas demoraram um pouco para chegar aí na região do Vale do Xingu, não é mesmo Wagner? E ainda os passos não se recuperaram ainda do jeito que deveria. Ou seja, tem muito pecuarista ainda precisando de uma suplementação extra para não deixar a sua boiada, a sua anovilhada escorrer e aqui, ó. Essa aqui é a estrutura do confinamento da JBS no município de Porto Alegre do Norte, é isso, né? Coladinho com confresa, Wagner. Isso mesmo, é o confinamento da JBS aqui no município de Porto Alegre do Norte e fica a 52 quilômetros da unidade de abate nosso de confronto. Maravilha, pessoal. Essa parte, essas duas vias últimas aqui, ó. Essa última fileira aqui do lado esquerdo, o pessoal está vendo? É a última estrutura que foi montada nesse confinamento justamente para atender a grande demanda, a grande procura dos pecuaristas pela engorda terceirizada. E são várias modalidades, né, pessoal? A arroba produzida e, principalmente, a mais nova novidade, né, a grande novidade dos confinamentos da JBS, desses boitéis aí, são 10 espalhados pelo Brasil, que é a modalidade 8515, né? Você chega com uma boiada de 10 arrobas lá, 10 arrobas são suas. Coloca mais 10 arrobas durante o período de engorda, você garante mais uma arroba e meia, ou seja, 15% de rentabilidade sem custo algum. Entendeu? Essa é uma grande novidade aí dos boitéis aí da JBS espalhados pelo Brasil. Na época estava em construção esse curral, já está a todo vapor, né, curral anti-estresse. Já está tudo funcionando direitinho como manda o figurino. Wagner? Isso mesmo, Mauro. E convidamos os pecuários da região que se interessaram a entrar em contato com o Renato, que é o encaragado nosso do confinamento, e com certeza vão fazer bons negócios e produzir um boi com ótima qualidade. Maravilha, então. Obrigado pelas informações. Um forte abraço. Maravilha, então.